o oi 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 para você que me conhece meu nome é lountari Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo que tem vídeo todo dia. Seja muito bem-vindo. Só loucura que nós é doido. E já clica no gostei também no começo do vídeo pra não esquecer. É muito importante, velho. Já dá o like aí, por favor. Dá o like. Onde que fica o like, Slim? Aqui embaixo do vídeo. Obrigado. Tá vendo como é que o like é importante? Até o Slim fez algo sobrenatural aqui pra poder apontar. O cachorro não faz isso, né? Tenho certeza. O meu tem poderes especiais. Tudo errado. E galera, o negócio é o seguinte. Estamos saindo de casa porque eu tenho coisas pra comprar. E a Bruna também tem coisa pra comprar. E aonde que a gente tá indo pra comprar essas coisas? Na feira. Porque feira é o melhor lugar que existe no mundo. Isso pra quem é pobre. Alina, mas você não é pobre. Mas eu tenho espírito de pobre. Eu gosto de coisa barata. Não é barata. Então a gente tá indo na feira. Cadê a Linda? Eu acho que a Bruna tem que comprar roupa. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Ela vai fazer uma viagem e ela tá querendo comprar roupa pra poder levar na viagem. Inclusive a viagem que eu não vou. Por que você vai viajar e não vai me levar pra você, hein? Meu bem, eu tô trabalhando. Você já viajou quantas vezes sem mim e não me levou? Poucas. Poucas? Ah, ele só foi pro Carnaval de Salvador. Só foi pro Carnaval do Rio de Janeiro. Eu não me lembro. Tem ressentimento no meu coração até hoje. Você tem o quê? Se defender? Mano, do fundo do meu coração. Eu tô muito triste. Beleza, eu fui pro Carnaval em Salvador. Foi, é trabalho. Carnaval no Rio de Janeiro, eu não tô lembrado disso, não. Você foi pro Salvador e depois você foi pro Rio de Janeiro. Mas não é Carnaval no Rio de Janeiro. Fui pro fazer, eu fui fazer... Você foi? Não, bem, para de mentir, né? Ai. Mas Deus até terminou nesse dia. Sabe o que ele fez? Eu tava lá no Carnaval e nós dois lá e eu tentando conversar com ele. Meu bem, como tá ali? Me manda foto. E ele, ah, quer saber? Eu quero terminar. Eu vou desbloquear. Eu vou desbloquear só no outro dia. Tá mentindo? Não, não estou. E aí? Agora vê se dá pra comparar o lugar que eu fui e o lugar que ela vai. Sabe pra onde que ela vai? Sozinha. Não, de caraca, tu é um mentiroso. Eu tô indo sozinha. Sem mim. Com a minha amiga. Então, sozinha, sem mim é sozinha. Não, sozinha, sozinha é só eu. Tá indo, uma mulher da agência e uma amiga. Ela tá indo simplesmente pra Las Vegas. A cidade proibida. Vem, Las Vegas é tão sinistro que olha a frase tema. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Todo mundo fala isso. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Tá vendo? Ela já até sabe. Esse é o que acontece aqui. Papanha de cabivação. Machista. Fica dele, meu bem. Você tá saindo pra comprar roupa pra essa viagem? É, vou ver se eu acho. E pra comprar um presente que você vai me dar. Calma aí. Eu buguei. Você vai comprar um presente pra eu te dar? Eu vou comprar um presente pra você pagar que você tá me dando. Então vamos lá comprar essas roupas pra Bruna. Eu tenho que comprar corda pro meu violão. Uma máquina de cortar cabelo. Pra poder fazer barba. Porque a máquina que eu tenho só tem um pente. E é um pente muito pequeno. Então sempre que eu faço, fica muito curto. Eu vou comprar uma máquina de cortar cabelo. Tem vários pentes. Tem que comprar mais sapato desse. Porque eu tô viciado nele. E eu tô usando ele até pra dormir. Então eu vou comprar mais dois pares de outras cores pra poder intercalar, né? E se tiver mais alguma coisa pra comprar, que eu esteja precisando, a gente compra. Então bora. Tchau, neném. Senta. Caralho. Porra. Senta. Da patinha. Aí, neném. Como a gente vai ficar o dia todo na rua hoje, eu vou levar o quê? Barrinha de proteína. Porque eu não sei se a gente vai comer direito na rua. Então vou levar aqui alguns. Deixa eu ver. Levar três. Vou levar mais uma dessa. Deixa eu ver se tem mais aqui fora. Vou pegar mais uma dessa aqui. Pronto. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de cowboy. Hello. It's me. A new way to try to fly from this side. I am. Desculpa, viu gente? Desculpa. Perdão. Antes da gente fazer as compras, a gente vai almoçar. E eu vou mandar esse carro pra lavar, porque tá passando vergonha. Todo semáforo que eu paro, as pessoas ficam olhando pra mim. Porque o carro tá sujo, tá todo rabiscado. A galera vê o carro na rua, né? O funcionamento é ambulância. Olha, você me atrapalhou. Foi, você que falou pra olhar pra cá. Tô vendo sim, rapaz. Eu sou o The Fast The Fluos. Lucas dirigindo. Todo semáforo que eu paro, todo mundo que tá em volta, fica me olhando com a cara ruim. Porque tá cheio de frases escritas no carro e as pessoas acham que eu sou louco. Eu sou demente, que eu fico escrevendo no meu próprio carro. E outra, tem mais pelo do Sling aqui dentro do que nele. Eu vou botar o carro pra lavar, e aí a gente vai almoçar, e depois compra as coisas. Dois mil anos depois. Achamos um lavar, olha como é que tá dentro do carro. Mas aqui, misericórdia. Véi, tá passando um carro de morador de rua. Morador de rua não tem carro. Olha isso. E por fora, tudo riscado. Aqui, ó. Johnny, Johnny Cabin. Te amo, te amo. A porta está aberta. Te amo demais. Ainda deixou o arroba aí. Você tá dando uma geral aqui dentro? Tirando os lixos. Pegou tudão? Sim. Deixa eu te falar, a gente vai demorar um pouco, a gente vai na feira. Você deixa estacionado aí. Pagar a mãe que vai até depois ou agora? Esse cheiro que eu tô sentindo agora, eu amo. Gasolina. Nossa. Eu gostava de abastecer o carro com o meu pai, quando ela criança, só pra sentir esse cheiro. Mas que porra é essa? O problema de deixar do carro no Lava Jato é que a feira fica a 60km pra frente. Tá um sol de 33 graus, né? Tá. Olha que maravilha. Utensílios baratos. A Bruna quer levar um pintinho desse pra mostrar pro Slim. Pintinho aí, se mexe? Mexe. Liga ele aí pra nós. Olha. O que é, amor? O que é isso? Dois porquinhos. Compra um só, só pra gente ver o que vai acontecer. Quero botar no chão perto do Slim, que vai ficar desesperado, coitado. Roto, corta também. Rota ou pintinho? Não sei, meu bem. Acho que o pintinho, mano. Pintinho. Eu acho. Tchau. Ficou no vácuo. Obrigada, viu? A gente não pode vir em feira, velho. Porque tudo que a gente vai vendo, a gente quer levar pra casa. Primeira aquisição do dia. Pintinho. Olha que da hora. Câmera antiga. Olha. Vamos perguntar. Quanto que é uma câmera dessa? Só pra ter noção. Acho que não tá à venda. Não tá à venda? Acho que tá pra um certo. Essas câmeras que estão aqui expostas é pra venda ou não. Quanto que tá mais ou menos essas antigas? Tá. Essa, por exemplo. 300 reais. 300? Caraca, muito da hora. Quem gosta de ter relíquia em casa é 100 real. Temos restaurante. Come à vontade é 15 reais. Ainda vem churrasco. Que assim? Vem. É muito barato. E o refri ainda é grátis. Por isso que eu gosto de feira, velho. Pegar a fila. O problema de comer em lugar barato é isso. Eita, porra. Prato de três pedreiros juntos. Se eu comer isso aqui tudo, velho, eu tiro o chapéu pra mim mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir. 45 reais os três pratos. São Paulo, você não come um prato com 45 reais. Não um prato desse. É verdade. Não, eu tirei o chapéu pra mim. Eu também. Tá vendo? O que acontece quando você não faz comida em casa. Vamos para os comerciais. Vai ter uma DR aqui. Pô, Deus. Eu paro pra comprar um cinto que é réplica. Porque se for comprar o original, dois mil reais. É o melhor pegar aqui mesmo, né? Lógico. O grande ou pequeno? Você gostou desse preto aí? Não, mulher. Só o tamanho. O outro eu gostei, velho. Eu gostei. Pega lá, ó. O prata. É verdade. Peste o prato. Prato ou dourado? Prato. O dourado. Prato. Tem pra ter na cintura, né? Bambolê não, caralho. Não, eu fico bambolê. E aí? Não, o cara é só perdendo, né? Entre os três. Não, entre o tamanho que eu tô te perguntando. Gostei desse aí. Tá bem grande. Gostei. Tá, e entre cores? Acho que o prata. Você gostou de qual? É bonito também. Quanto que é esse cinto? Aqui, ó. É do... Duas horas depois, a Bruna comprou. Não, sem brincadeira nenhuma. Quanto tempo a gente ficou ali esperando? 40 minutos. Uns 40 minutos, pelo menos. Pra ela comprar um cinto, velho. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. E por que que acabou do nada? Porque eu vou dividir ele em duas partes. Então amanhã vai ter a continuação. Eu tive que fazer isso porque o vídeo ficou muito grande. A gente gravou muita coisa. E não deu tempo de editar ele inteiro pra postar hoje. Então amanhã, a continuação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra você receber o próximo vídeo. Até amanhã. Espero que vocês estejam gostando dos novos vídeos, das novas edições. Tem muita coisa nova aí que a gente tá fazendo. Que é diferente pra vocês. Gostou dessa esforça? Comenta aqui embaixo qual foi o momento do vídeo que você mais gostou. Que você achou mais engraçado. Que você se divertiu mais. Eu vou tirar um tempinho pra poder ler as respostas de vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.